A formação do paraquedista é para qualquer um não, meu irmão. Tem que ter disposição. E não é só disposição, não. Você tem que querer muito, tem que ter um psicológico muito apurado, meu irmão. É muito sério o que eu vou te falar aqui, cara. Tu chegar a um ponto de abandonar uma aeronave em voo e conferir o teu velame depois de 4 mil, meu irmão. E se o velame não abrir, tu tem que puxar a reserva. É questão de... Isso é fração de segundos. É 1 mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil velame não abriu a reserva. Isso é muito sério, meu irmão. A formação de paraquedista não é para qualquer um, não, cara. Eu chego a me arrepiar porque eu tive uma formação. E aí você pega esse cara que fica 8 anos no exército, soltando de paraquedas, cumprindo várias missões, você é um exemplo, vai para o Haiti, volta, cara, para uma guerra. E você chega aqui fora, obrigado, foi bom trabalhar com você. E o governo não faz nada. Eu fico tentando me perguntar, eu me pergunto isso todo dia, cara, quando chegar a época da baixa. O que vai ser desse garoto? Será que ele vai ser iluminado igual a mim? É muito sério, Vinícius. O preparo que a gente recebe, se aproveitada da forma como você falou, não vamos mais ter problema. Só que eu queria muito, e é o meu sonho, cara, que o governo comece a olhar para isso. Vai fazer uma visitinha numa formação de paraquedista, vai lá fazer uma visitinha numa semana d'água do precursor. Tem os fuzileiros também, né, cara, que fazem um concurso, ainda podem ir embora também. Sim, sim, sim. Tem que ser uma tropa especial também, forte. Então, no curso de auxiliar Dompsa, vai o pessoal da Marinha, vai o pessoal da Aeronáutica, faz esse curso. E aí, cara, você vê que tudo que o Dompsa hoje faz, ele externa para as outras forças. E aí esse cara é especializado e depois ele vai embora. Tu imagina a cabeça desse cara, como você falou, que está com esposa, que está com filho, que está cheio de dívidas, cheio de problemas. Meu irmão, se ele não tiver uma mente forte, ele recebe um beijinho da sereia ali, ele nem percebe que está indo para a vida do crime. Ainda mais hoje, né, com o sistema hoje que a gente tem, o cara não sabe nem onde ir, qual lado, se o lado bom está aqui ou está lá. Exatamente. Então, hoje, ô Vinícius, o meu sonho hoje, tá, isso aí eu sempre falei e falo, cara, é que eles comecem a olhar para esses militares que estão no baixa. Porque se criar uma tropa para combater todo esse mal, meu irmão, vai dar ruim. Não vai conseguir não, parceiro. Que o PQD é a formação que eu vou te falar, cara. A gente ri, mas quando você bota a tua farda, meu irmão, que você vai para a missão, incorpora, encarna. E a gente, eu como, eu gosto da atividade do paraquedista, não só do paraquedista, mas da atividade militar. Sim. E como um bom veterano que eu quero ser, eu levanto essa bandeira, e até ouvindo a outra camarada, tem um camarada, não sei se tu conhece ele, o Rodrigo Cobra, da Black Force Brasil. Sim. E ele fala muito isso, ele tem até uma fala muito, que ele fala, aonde um de nós estiver, o mal nunca chegará. Então, ele fala o seguinte, cara, aonde tem um cara atento, um veterano, um militar, que esteja conectado com o seu propósito, o mal não avança. Não avança. Então, porra, a vida de um militar, ele tem os princípios, a vida de um veterano tem os princípios. O cara cair no canto da sereia, não justifica, não justifica. Mas, infelizmente, cara, em todo lugar tem as laranjas podres, e faz com que o cara possa cair. Só que se a gente facilitar, facilita o que eu falo, se a gente tiver mais informação positiva, entregando informação e qualificações para esse cara, nós temos uma sociedade melhor. Só dar um aderno aqui, que hoje é mais fácil. Mais fácil? Hoje você tem tudo na palma da mão. Eu não sei na sua época, mas na minha época até recruta também, né? É, mas na minha época já estava antigo. Na minha época não tinha o WhatsApp. Não tinha, não tinha. Tinha o WhatsApp na tua época, Ferreira? Tinha. Já tinha o WhatsApp na tua época? Porém, foi só o tempo. Então, na minha época não tinha nem celular. Tinha, não tinha redes sociais. Pô, eu sou da época que a internet ficava cantando aquela música, era de nada de escada. Hoje você abre o celular, você tem tudo. Tem tudo, tem informação. Não tem desculpa para o camarada chegar e ir para o canto da sereia. Na tua época, tu sabia que tinha prova da ESA? Sabia. Sabia já? Sabia. Com 18 anos, já sabia. Então, morava onde tu? Morava em São João de Meriti. Ah, São João de Meriti. Na tua rua, tinha oficial? Não tinha. Morava oficial? Não, não morava. Então, a gente vai nivelando as informações. Sim. Exemplo de área. Tu falou, eu morava em uma sua filha de bambu. Na minha área de bambu também não tinha oficial. O meu pai falava o seguinte, faz prova para sargento. Sim. Por que meu pai não falava, faz prova para oficial? Eu tinha informação. Eu tinha informação. Então, hoje, essa rapaziada aí, ela tem informação. Ela sabe que tem PCS. Ela sabe que tem, pô. Eu falo, existe várias portas de você entrar nas Forças Armadas. A primeira delas, como oficial. Sim. Sargento. Depois, você vê aí, cara, serviço obrigatório. Sim. Ah, não. Serviço obrigatório é melhor para mim. Cara, então vai pelo que tu acha melhor para você. Mas você já sabe disso. Na minha época, era muito mais difícil as informações. Era difícil. Mas eu também só vi saber o que era sair sargento quando eu entrei para as Forças Armadas. Aí eu falei, caramba, formação de sargento. Tinha informação mais ou menos, né? Isso aí. Mas eu não sabia nem como era para servir. Como é que escreve? Como é que escreve? Eu não sabia. Não sabia. Não tinha internet. Tinha um jornal que tinha que comprar lá que vinha rosa, escrito na prova, não sei o quê. Eu não sabia era essa parada, mano. Sabia que eles chamam, não sabia para onde procurar. Hoje você clica aqui no celular, você abre a descrição. Hoje está o TikTok que está falando isso. Sim. Vem ser sargento do Exército. Vem ser sargento do Aeronáutico, porque o cara está vendo o TikTok lá, passando, o cara vendendo curso para ele. Então o cara já está ciente disso. Daqui eu falo, não justifica. Mas numa época, pô, época mais antiga do Ferreira, a tua época, a minha época, as informações que também não justifica, meu irmão. Porque ainda quando eu tinha 18 anos, eu já tinha a sã consciência do que eu queria fazer. A menininha eu queria paquerar. PQD é paquerador, né, cara? PQD é paquerador, mas, pô, estudar que é bom, né, Teixeira? Estudar que é bom, a gente ficava correndo. Essa é a realidade. E a gente quer encurtar o tempo dessa rapaziada, irmão. A nossa intenção aqui é falar para o cara, irmão, eu sei que tu vai fazer o empréstimo também, pô. É assim, não tem aquele empréstimo? Rapaz, eu vou te falar aquilo ali. É outro canto da sereia. Canta essa, conta essa aí, pô. Tu fez o empréstimo? Fiz. Não tem um PQD que não foi no empréstimo. Ele não vai no empréstimo. Mas olha só, aí é que tal e tal. Eu já tinha já essa noção que eu ia ser delegado do Exército. Já sabia. Já sabia. Então, a finalidade do meu empréstimo era comprar equipamento de som. Ah, já tinha uma finalidade. Falei, cara, eu sei que eu não vou... Mas na época eu não tinha filho, eu morava no quartel, eu não era casado. Era laranjeira? Era laranjeira, pô. Fez cerveja, né? Eu morava no quartel de segunda a sexta. Segunda a segunda eu estava no quartel. Então, tipo assim, lá no quartel, o que eu fazia às vezes? Galera, eu vendi um misto quente. Paga no final do mês, está tranquilo. Pô, pegava espaçada do Veloso lá, hein? Veloso, pô, era meu amigo, meu concorrente. Veloso era meu amigo. Eu vendi um misto quente, fazia eventos com o Veloso. Pessoal, não tinha como. Então, quando eu falei assim, cara, eu tenho que montar equipamento de som, eu vou acelerar isso. Porque o ano está acabando, eu vou ser mandado embora. E eu, se eu pegar o empréstimo agora, acabo de pagar o empréstimo, continuo mais ano no quartel. E não consegui fazer, e montei meu equipamento de som. Então, o empréstimo eu peguei na época para montar meu equipamento de som para empreender. Não foi para gastar em saia, para gastar em farra, não. Foi para fazer isso e deu certo. Deu bom. Deu bom. Porque aí o DJ Mourão foi de onde nasceu o DJ Mourão. Entendeu? Então, o DJ Mourão foi de onde nasceu o DJ Mourão.